Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vem pouquinha chuva aqui no município de Parelha, nos Quintos, olha a biqueira. Ave Maria, que maravilha. Olha a cor da serra aqui, ninguém vê nem a serra. Já vai para mais de 20 milímetros aqui. Eita, as meninas só no mé. Eita, as meninas só no mé. Mas, nesse momento aqui, chegou uma pancada de chuva, chega e despeja. Eita, as meninas só no mé. Eita, as meninas só no mé. Eita, as meninas só no mé.